Muito legal! Vamos aprender muita coisa nessa aula de linguagem de hoje. Já vou mostrar a apresentação que eu preparei para essa aula, tá bom? Então, hoje na aula de linguagem, nós vamos abordar o tema mãos que se divertem. Vamos falar das mãos, dos nomes dos dedos. Com essa aula, você vai aprender a reconhecer os fonemas das palavras, vai reconhecer a representação escrita dos fonemas presentes nas palavras. Vai aprender também a identificar informações no texto e também vai aprender a segmentar oralmente as palavras em sílabas. Vamos lá! Crianças, as nossas mãos, vocês podem observar que as nossas mãos têm cinco dedos e cada dedo tem um nome, tem uma função. A gente vai explorar um pouco desse assunto durante a aula. Mas antes de iniciar, eu quero contar uma história. Vou compartilhar com vocês essa história aqui, ó. Uma história de dedos. Quem escreveu essa história foi a autora Luísa Dacla Soares. Ela escreveu uma história falando dos dedos, apresentando cada um deles. Essa história está disponível nesse link aqui, ó. Então, no slide share, você pode acessar esse link e fazer a leitura do livro em formato digital, tá bom? Deixa eu te apresentar. Então, antes de começar a contar a história, vamos nos preparar. Porque eu já falei que quando a gente vai ouvir uma história, eu quero que vocês estejam muito atentos para entender a história. Então, ó, eu quero aqueles olhos bem grandes de coruja. Olhos grandes de coruja. E eu quero aquelas orelhas enormes, orelhas de elefante, tá bom? Para ouvir bem. Vamos começar. Então, o nome do livro é Uma História de Dedos, escrito por Luísa Dacla Soares. Os dedos. Quando a mão se fecha, ficamos escondidos, como um bicho de conta ou uma tartaruga. Quando a mão se abre, somos uma estrela de cinco pontas. Nós somos os dedos. Indicador ou furabolos. Pai de todos ou médio. Seu vizinho ou anelar. E mindinho ou mínimo. Eu sou o dedo mindinho. O mais pequenininho. Sou o bebê da família. Meto-me em todos os buraquinhos onde os outros não cabem. Mas, por favor, não me metam no nariz. As pessoas crescidas preferem me chamar de mínimo. Eu sou o seu vizinho. Eu sou o seu vizinho. Porque moro mesmo perto ao lado do seu mindinho. Estamos sempre perto um do outro. Ora, experimente afastar-nos muito. Os grandes chamam de anelar. Eu sou o pai de todos. Porque, vejam bem, sou o maior. Os outros dedos parecem meus filhos. É bom que tenham muito respeito comigo. Os adultos usaram o meu nome de médium. Eu sou o fura-bolos. Realmente, o meu maior prazer é furar bolos. Aqueles bolos maravilhosos de creme. Vocês nunca fizeram o mesmo? A gente séria finge que não é golosa. Eu sou o mata-piolos. Tenho muito trabalho quando os meninos não lavam a cabeça. Em cima da minha unha é que matam os piolos. Dizem que sou feio, curto e gordo. Mas, sem a minha ajuda, os meus irmãos pouco podiam fazer. Nós, os dedos, quando gostamos de alguém, somos só festas e carinho. Quando nos zangamos, arranhamos a valer. Brincamos, brincamos, brincamos. Entramos em algumas marotices. Trabalhamos tanto que chegamos à noite cansados. Acabou a historinha, criançada. E aí, vocês gostaram da história? Conheceram o nome dos dedos? Vocês puderam perceber que cada dedo na nossa mão tem um nome, tem uma função, não é isso? Tem alguns deles, tem apelidos, né? Que tem um nome diferente do nome formal, do nome que os adultos costumam chamar. Por exemplo, o dedo indicador, que também pode ser conhecido como o dedo furabolo. E vimos outros como o polegar, que também é conhecido como mata-piolhos. Falando em mata-piolhos, crianças, é muito importante cuidar da higienização dos cabelos. Para que não haja piolhos aí na sua cabeça, nos seus cabelos. E você não precisa utilizar aí o dedo, o polegar para matar piolhos. Crianças, é importante lembrar que a gente precisa manter a higienização das nossas mãos. Cuidar da higienização das mãos, das unhas, né? Que estão ali nos dedos. Porque elas também podem ajudar a propagar doenças, doenças contaminosas. Como a COVID-19, né? Então, o que a gente sempre deve fazer? Lavar as mãos com água e sabão. Lavar bem as mãos. Escova as unhas, tá? Deixa elas bem limpinhas, assim, ó. Cortar as unhas. Ou deixar elas limpas, escovando-as, lavando-as, tá? E se você for sair e não tiver como lavar a mão na rua, não esqueça de estar com o álcool gel para higienizar suas mãos, tá bom? Agora, vamos ver a escrita, o nome escrito dos dedos. Vamos lá. O primeiro deles é o polegar. Olha. Qual o som inicial que você escuta quando fala a palavra polegar? É o som do O, né? Do pó, pó. Você vê uma entonação forte na vogal O, né? Isso que é o que a gente chama aí de fonema. Daqui a pouco, eu vou mostrar como a gente escreve essa palavra. Agora, vamos ao outro nome. Indicador. Esse dedo aqui, ó, que as pessoas também chamam de fura-bolo. Ele é o indicador. Olha a escrita. Indicador. Você pode pegar o seu caderno para acompanhar esse momento da aula, escrevendo aí no seu caderno os nomes dos dedos. O dedo médio. Olha. Que as pessoas também chamam de pai de todos. O dedo anelar, que também é chamado de seu vizinho. E o mindinho. Então, esses são os nomes dos dedos. Agora, vamos ver a escrita dessas palavras, a escrita desses nomes. Pega aí o seu caderno para me acompanhar, tá bom? Então, a gente vai escrever primeiro o nome polegar. Deixa eu separar aqui a caneta virtual. Vamos começar. Então, para escrever a palavra polegar, eu vou precisar colocar que letra primeiro. escreva aí no chat. Vá me ajudando aqui a escrever essa palavra. É a letra P, né? Isso. Observe o movimento que a gente faz para escrever. Então, eu vou ver aqui, ó. Faço um traçado de baixo para cima. Eu faço um traçado reto, de baixo para cima. Em seguida, eu vou puxando o traçado circular para o lado direito. Olha, vou puxando o círculo para o lado direito. Quando chega aqui no meio, eu volto puxando ele para o lado esquerdo, ó. Até encontrar aqui o meio do traçado. Tenho aqui a letra P. Agora, a letra O. Vamos aqui fazer um círculo. Um traçado para baixo. Desci. Vou puxando para o lado direito. E fechando esse círculo, tá? Fechei o círculo. Agora, a letra L. Traçado reto para baixo. Traçado reto para o lado direito. Olha, preste atenção no movimento. Agora, a letra E. Traçado reto. Eu venho puxando para o lado esquerdo. Parei. Agora, eu vou descendo ele, ó. Um traçado reto. Desço para baixo. E já vou puxando a perninha dele para o lado direito. Já puxo aí outro traçado para o lado direito. Chego aqui no meio, dou um traçado. Outro traçado aqui no meio. Tenho a letra E. Olha as sílabas que eu já formei. Pó, Lé. Usando as letras P, O, Lê e E. Agora, a letra G, né? A letra G que tem o som do G. Vou pegar aqui, E, Lá. Eles vinham fazendo um traçado em formato circular para o lado esquerdo. Ó, desço. Desci. Venho puxando para o lado direito. Como se eu fosse fazer um C. Mas eu não vou fazer um C. Eu vou subir. Subo o traçado. Subiu. Traçado para o lado esquerdo. Letra G. Agora, a letra A. Subo o traçado reto. Desceu. Outro traçado reto. Cortou aqui no meio, ó. Com um outro traçado reto. Letra R. Desceu. Uma linha reta. Vou puxando aqui um círculo para o lado direito. E encontro aqui puxando novamente para o lado esquerdo. Até encontrar o meio. Olha, ficou parecendo um P. Não é isso? Mas eu não quero fazer a letra P. Eu quero fazer a letra R. Então, agora, eu vou puxar um traçado reto para baixo. Olha. Polegar. Formamos essa palavra. Agora que a gente já formou a palavra polegar. Vamos ver quantas sílabas tem nessa palavra. E diga aí, quantas vezes você abriu a boca para dizer essa palavra. Vamos fazer juntos? Qual a primeira letra que eu vou escrever? é a letra I, não é isso? Então, eu vou precisar fazer um traçado reto para baixo. Pronto. Já tenho aqui a letra I. Agora, a letra N. E aí, traçado reto de baixo para cima, traçado reto, desceu aqui para o meio, desceu, subiu, outro traçado reto. Três traçado reto para baixo, subiu novamente. Temos aí a letra N. Agora, a letra D. Traçado reto para baixo. Vou puxando aqui um círculo para o lado direito. Tá, crianças? Para o lado direito. Encontrei ela aqui, ó. Com o traçado reto. Fechando aqui o círculo, formando a letra D. Agora, vamos fazer a letra I novamente. Traçado reto para baixo. Ó, indicador. Então, a gente ainda precisa fazer outras letras. Letra C. Olha o movimento. Vou puxando aqui um traçado para o lado esquerdo. Desceu. Veio agora para o lado direito. Não fecha. Não fecha esse semicírculo. Então, agora temos aqui a letra C. Letra A. Subiu. Traçado reto. Desceu. Um traçado aqui ao centro. Ó. Letra A. Agora, letra D, novamente. Já aprendeu a fazer a letra D? Você vai precisar fazer um traçado reto para baixo. Depois, vá puxando aqui um círculo para o lado direito. E desce. Desceu. E encontrou aqui, puxando para o lado esquerdo agora. Letra O. Fechou aqui, ó. Desceu um traçado reto. Vá puxando. Linha circular para o lado direito. Subiu. Voltou aqui para o lado esquerdo. Fechou o círculo. Agora, letra R. Traçado para baixo. Traçado reto. Venham aqui fazendo um círculo para o lado direito. Puxou, puxou. Encontrou aqui ao centro. Desceu. Olha a palavra. Indicador. 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 Quantas sílabas tem essa palavra? Vamos contar juntos? Indicador. Indicador. Três. Três, não. Quatro. Quatro sílabas. Agora, deixa eu pegar aqui minha borracha para apagar o risco que eu fiz aqui embaixo para te mostrar onde era que a gente estava lendo. Porque, senão, não vou ter espaço para escrever outra palavra. Tá? Minha borracha virtual. Pronto. Agora, vamos lá escrever essa outra palavra. Médio. O nome desse dedo aqui. Ó. Então, quando você fala médio, você está ouvindo sons de quais letras? Tá ouvindo o som da letra E, não é isso? Da letra M. Mé. Mé. Eu vejo muito forte o som do E. Médio. Você ouve o final aí o som da letra O também, né? Vamos escrever. Letra M. M de Marcela. Meu nome. Deixa eu escrever aqui. E puxei um traçado reto para cima. Ó. Traçado reto para cima, subindo, de baixo para cima. Outro traçado reto, descendo para o meio. Na mesma direção, eu vou subir e depois descer um outro traçado. Traçado reto. Agora, a letra E. Traçado reto para o lado esquerdo. Desceu. Traçado reto para o lado direito. Outro traçado aqui no meio. Essa letra tem um... Essa palavra tem um acentozinho aqui na letra E. Então, a gente dá um traçado reto curto aqui em cima da letra E, tá? Que é o acento agudo. Traz som para essa letra. Vamos agora à letra D. Traçado reto para baixo. Venho puxando aqui um circular para o lado direito. Venho descendo, descendo e puxando para o lado esquerdo. Letra D. Agora, a letra I. De cima para baixo. Traçado reto. Letra O. Vamos fazer um círculo? Venho descendo aqui, ó. Um traçado reto. Depois, puxando o circular para o lado direito. Subiu, subiu, sobe. Vem fazendo circular para o lado esquerdo. Fechou. Olha a palavra médio. Criança, eu vou deixar agora você continuar em casa, treinando a escrita das palavras. Vou pedir para que você escreva aí no seu caderno agora a palavra anelar e a palavra mindinho. Tá bom? Você já viu aqui o movimento de algumas letras para formar essas palavras que a gente escreveu juntos. Agora, eu quero que você continue praticando aí na sua casa, sozinho. Tá bom? Tem uma parlenda que eu quero mostrar para vocês. Chama parlenda dos dedinhos. Dedo mindinho. Seu vizinho. Maior de todos. Pura bolo. Mata piolho. Observe que nessa parlenda tem aí algumas palavras rimando, né? Que tem um som semelhante no final da palavra, como mindinho, vizinho. Olha. E traz o nome de todos os dedos. Deixa eu ler mais rápido para você acompanhar só a sonoridade da parlenda. Dedo mindinho, seu vizinho, maior de todos. Fura bolo. Mata piolho. Olha. Então, esse aqui é o dedo mindinho. O seu vizinho. Agora, aqui temos o maior de todos. O fura bolo. E o mata piolho. Vocês conseguem observar onde é que está a escrita do nome de cada dedo da nossa mão? Consegue fazer essa correspondência? Agora, eu vou deixar um desafio para você fazer aí na sua casa. Colocar esse conhecimento em prática. Vou pedir para que você faça desenhos nos seus dedos. Ou enfeite e conte uma história usando os dedos. Tá? Depois, eu vou pedir para você gravar um vídeo apresentando essa encenação que você fez com os dedos. E compartilhar com a professora da sua escola. Tá? Se for compartilhar nas redes sociais, não esqueça de colocar o arroba seduquefsa. Tá bom? Pinte cada dedinho da sua mão. Faça um colorido. Capriche. Para você contar essa história. Agora, crianças, eu vou aqui para a apresentação dessa aula. Para a gente relembrar o que foi que a gente viu que trabalhamos nessa aula de hoje. Então, nessa aula de hoje, a gente falou aí dos nomes dos dedos. Vimos que cada dedo tem um nome. Seu mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Vimos a escrita de cada nome dele. O polegar, indicador, o médio, o anelar e o mindinho. A gente também viu uma história muito legal nessa aula. A história dos dedos. Que mostrou ali a função de cada dedo. Eu também mostrei uma parlinda. Aquela parlinda que diz o nome de cada dedo. Então, você aprendeu com essa aula a reconhecer os sons das palavras. E a escrever palavras também. Além de identificá-lo ali no texto, na história, na parlinda. Uma informação que foi o nome de cada dedo. Espero que você tenha gostado bastante dessa aula. Tenha aprendido e se divertido aqui comigo. A gente vai se despedindo. Nos vemos no nosso próximo encontro. Beijos!